ZOMBIE APOCALYPSE Turbo Pro Flip Simulator 3D é um jogo para Android que você tem que controlar não apenas diferentes aviões, mas também executar missões e operações especiais, além de transportar diferentes tipos de carga. Bons gráficos, música, uma variedade de efeitos especiais e tipos de pilotagem ajudarão você a se sentir em um avião real. Inscreva-se para receber seu mod favorito. De graça e direto, tamo juntos. 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 Obrigado.